Música São exatamente 8h32 da manhã Aqui a gente está no meio do Rio do Lago Grande Muitos peixes mortos no rio Milhares de peixes mortos Como vocês podem ver, cada parte me desce aqui São peixes A seca deixando seus rastros Como vocês podem ver, o nível do rio está muito baixo Muito baixo mesmo Se não fosse as fumaças Iria aparecer bastantes peixes mortos mais pra frente A gente está no meio do Rio pra nós é um pouco triste, né, da situação do rio, da fumaça, né, é muita fumaça, é muito quente, pra gente que não vive de saúde boa, como no meu caso, que eu tenho problema de começo de asma, então isso é, fica pra nós um pouco difícil, né, muita quentura, que é muita fumaça, é muito fogo no mato, pra aí a gente ver, mesmo, e aí no dia que tava filmando, ele nem conseguiu filmar, porque era muita fumaça no rio, né. Bom dia. Bom dia. Vamos lá, vamos lá. A gente avalia muito um ponto muito negativo, porque a gente nunca viu isso, né? A gente não quis ter uma idade mais um pouquinho avançada, nunca viu. Principalmente para essa juventude, para esses jovens que estão hoje, para essas pessoas mais idosas, que a gente conversa com as pessoas mais idosas hoje, que nunca durante existiram, nunca tinham visto um acontecimento desse. Uma seca muito grande, com seca no rio, que não tem água e fogo no mato, fica muito difícil. Porque o rio está seco e a fumaça, a fumaça também é um problema muito grande para a gente hoje. Olha, na seca de 1995, eu presenciei bem de perto, entendeu? Andei muito no rio, nesse tempo nós não tínhamos a coisa assim de ter muito rabeta, muito bote, nós empurrava no meio do rio para ir pescar, entendeu? E quando veio a mortandade do peixe, em 1995, todo mundo ficou apreensivo do jeito que nós ficamos agora, né? Porque parecia que não tinha mais peixe no rio, entendeu? A de 1995. Praticamente naquele tempo, nós não tínhamos a tecnologia que tem hoje. Não foi registrado, por quê? Não tinha a tecnologia que tem hoje. Hoje não. Em 1995, eu estava no estado do Amazonas, entendeu? A de 1995. Mas a gente tinha a notícia que tinha secado também. Já agora, em 2023, eu estou presenciando o fato de novo, do mesmo jeito de 1995, entendeu? Com uma diferença que não choveu. O verão está muito forte, entendeu? Muita fumaça. Em 1995, chovia. Eu lembro bem dizendo que chovia. Eu não morava aqui na comunidade, eu morava na outra comunidade do Ajamuri ali, entendeu? Porque a minha esposa, ela tinha um serviço lá e nós morávamos para lá. Mas foi do mesmo jeito. Só que chovia. Agora a situação está diferente. A de 2023, ela está assim, severamente mesmo. Por quê? Porque secou, morreu o peixe. Não chove, entendeu? Não foi possível fazer a plantação. A plantação da minha terra ali, que é machixe, que é melancia, milho. Não teve nada. Por quê? Porque a natureza está desse jeito, né? Ela está muito, severamente cruel com nós, entendeu? Por isso, nós estamos passando aqui desse jeito. A gente vai escapando como Deus permite, né? Eu acredito que se não melhorar, eles não vão ver mais o que a gente está vendo, entendeu? Os meus netos, talvez eles vejam um dia se virem por aqui. Mas o pessoal daqui mesmo, da comunidade, caso não melhore a situação da nossa natureza, vai ter criança que não vai mais ver, não vai saber o que é um pirarucu, não vai saber o que é um peixe-boi, entendeu? Não vai saber o que é um boto. Por quê? Porque está sendo extinto.